Oi, oi divinas e divinos, tudo bom com vocês? Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma vitamina, tá? Pra aumentar os glúteos. Então deixa o bumbum bem mais, com mais volume. E tomando todos os dias essa vitamina, seu bumbum vai aumentar o volume. Ela é composta de vitaminas, proteínas e gorduras boas, tá? Que é o essencial para o aumento dos glúteos. Então ela também ajuda em todo o corpo, nas pernas. Mas o principal papel dela é os glúteos. Então mulherada, associando essa vitamina, mais treino, corretamente. Então seus glúteos vão ficar do jeito que você sempre quis. Vai ter bastante volume em pouco tempo, tá bom? Então eu recomendo pra vocês um e-book chamado Bumbum na Nuca Premium, tá? Esse e-book, ele tem tudo que você precisa saber como aumentar os glúteos rápido. Ele tem todas as técnicas, ele ensina tudo que você precisa saber. Então assim, com pouco tempo você já vai notar, tá? Acho que com 15 dias você, com esse e-book, você já vai notar grandes resultados. Vai ficar com o bumbum mais bonitinho, mais redondinho, mais arrebitado. Então pra você que tem essa dificuldade, aproveita essa chance, tá? Tá com preço bem legal, aproveita esse e-book. Assim que você adquirir, com menos de 10 minutos, já vai tá no seu e-mail, tá? Já vai poder tá começando hoje mesmo. Então não esqueça, terminando esse vídeo, vai lá na descrição, tá? Confere lá, dá uma olhadinha nesse e-book. É muito eficiente e prático. E com certeza vai ter grandes resultados. Então se você se interessou em fazer esse shake, que aumenta o bumbum, continue assistindo esse vídeo. Então gente, para o preparo, tá? Dessa vitamina, vamos precisar de duas colheres cheias de extrato de soja, tá? A soja, ela é riquíssima em vitaminas e proteína, tá? Ela tem muita proteína. Aumento da massa muscular, previne doenças como o câncer. Então ela tem vários benefícios aí, que eu também vou deixar na descrição pra você estar vendo depois, tá? O extrato de soja, tá? Olha, eu comprei bastante, tá? Eu comprei quase um quilo e deu menos de 10 reais. E você encontra em casa de produtos naturais, tá? Então lá você encontra o colágeno, encontra o e-protein natural. Lá tem tudo, tá? Então na casa de produtos naturais você acha essas coisas que é bem mais saudável. Você vai precisar de uma colher cheia, tá? Uma colher de sopa de farinha de coco. Que a farinha de coco, ela é rica em gordura, né? É uma gordura boa. E ela também tem boas fontes de proteína, vitaminas, fibras, minerais. Ela ajuda também no aumento da massa magra, elimina estoque de gordura, acelerando o metabolismo, assim melhorando a sua definição. Então também vamos precisar de duas colheres de whey protein, tá? Pode ser albumina também, se você quiser, tá bom? Aí você escolhe o sabor aí de sua preferência. Uma colher de sopa, tá? De colágeno hidrolisado. Se você não tiver, você pode estar usando gelatina em pó sem sabor, que vende também em casa de produtos naturais, tá bom? Uma colher de sopa de pasta de amendoim, tá? Se você quiser também, pode estar usando a farinha de amendoim. Uma banana nanica ou abacate. E um copo de água gelada, aproximadamente 300 ml. Então eu vou misturar tudo aqui nesse copo grande, porque eu vou bater com o mixer, tá bom? Ou você pode usar o liquidificador. Então vamos colocar aqui. Vou colocar aqui a banana. As duas colheres de sopa de um extrato de soja. Uma colher aqui de sopa de farinha de coco. As duas colheres de sopa de whey protein. O colágeno hidrolisado, né? Que é uma colher de sopa. Vou adicionar aqui a água gelada. E vou colocar aqui uma colher de pasta de amendoim. Prontinho. Agora eu vou bater no mixer. Prontinho, gente. Já bati no mixer. Vou transferir aqui pro copo. Olha a consistência. Fica super cremosa, tá? Essa vitamina, ela tem bastante proteína, né? Por isso que ela é uma vitamina que ajuda muito, né? Principalmente pras mulheres, que precisa pra aumentar os glúteos, né? Então a proteína, ela ajuda muito nesse papel. E a gordura boa também, viu gente? Não deve dispensar a gordura. Porque a gordura boa, ela também ajuda muito. Não só a proteína. Então tá prontinho aqui a vitamina, tá? Vitamina que ajuda bastante. Você pode estar tomando em qualquer horário, tá bom? Você pode tomar pela manhã, à tarde, após treino, tá? Antes de dormir. É uma vitamina super saudável. Então não é uma vitamina pesada. Então tá aí, é prontinho, tá bom? Então, vocês viram como é fácil, tá? É uma receitinha caseira. Uma vitamina aí que você pode estar fazendo todos os dias. E com ingredientes baratos também. Então você tomando uma ou duas vezes ao dia, você já vai sentir grandes resultados, tá? Mas não esqueça de associar aos treinos, tá? Treinos é muito importante. Porque se você só tomar ela e não treinar. Então você pode sim ter o volume, mas não vai ser aquele resultado que você queria. Porque o treino é tudo, tá gente? Qualquer tipo de atividade física ajuda bastante. Mas como essa vitamina é focada nos glúteos. Então quando você estiver tomando essa vitamina, foque mais em treino para glúteos. Se você não sabe treinar, fazer o treino corretamente para glúteos. Eu vou deixar na descrição, tá? O link do e-book, tá? Bumbum na nuca. E que vai estar te ensinando passo a passo como conseguir o bumbum na nuca, tá? Aquele bumbum grande, é evitado, bonito. Então nesse e-book que você vai receber. Se você adquirir agora, você recebe hoje mesmo, tá? No seu e-mail. Você vai aprender todas as técnicas e exercícios. Para chegar aonde você tanto deseja. Então corre lá na descrição, tá? E acesse esse link. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, tá bom? E para você aí que é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho. E entrar aqui embaixo na fotinha para estar conhecendo os outros vídeos no canal. Então gente, comente aí à vontade, tal, o que você achou desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, que assim que puder eu vou responder a todos, tá bom? Muito obrigada a todos vocês por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo.